Sete girando, voltou a chover forte em Belo Horizonte ontem, tá? O temporal veio acompanhado de granizo e muita ventania também. Telhados e árvores foram arrancados. Em várias regiões, houve registros de alagamentos. Alguns carros chegaram a ser arrastados pela enjurrada. Vamos acompanhar atentamente na reportagem da Virgínia Nalon. Vamos lá. A chuva começou forte e assustou quem estava na rua. No bairro Maria Gorete, na região nordeste de Belo Horizonte, o córrego transbordou e um carro foi arrastado pela enjurrada. Um outro veículo ficou encoberto pela água. Segundo o morador que fez a imagem, não havia ninguém dentro dos carros. No bairro Ripê, também na região nordeste, o motorista foi surpreendido pela enjurrada. Cinco minutos de chuva. O carro lá já está quase que na metade, aquele carro que parou a ser, está quase na metade de água. O temporal transformou o bueiro em um chafariz. A chuva foi acompanhada de granizo. Gelo! Olha o tanto! Essa piscina na cobertura de um prédio ficou cheia de gelo. Essa moradora do bairro Sagrada Família, na região leste da capital, se assustou com tanto granizo no quintal. Olha as pedras! Olha! Está se vendo é muito granizo aqui, olha. O carro dela também foi atingido pelas pedras. Olha o meu carro. Olha o granizo. No bairro Colégio Batista, este homem segurou a moto para evitar que ela fosse levada pela força da água. No bairro Floresta, a rua Sapucaí ficou alagada. Muitos motoristas aguardaram a água baixar para passar. Outros se arriscaram. No bairro Pompeia, também na região leste, foi o vento que assustou. O telhado de aço foi levantado com a ventania. As vigas não estavam chumbadas na laje. Estavam apenas presas nestas latas de tinta com concreto. Uma das casas atingidas foi a desta professora. A moradora estava no trabalho quando ficou sabendo do prejuízo. Eu vim correndo para a casa. A parte da cobertura da casa da esquina parece que não estava devidamente presa. Então, com o vento, voou tudo. Foi na casa do vizinho e veio uma parte, parou no meu telhado. E a caixa d'água do vizinho quebrou, voou, quebrou na minha telha. E está vazando água. Outra parte do telhado caiu sobre a casa de Kemely e Michael. Os dois estavam com a filha de apenas um ano quando o imóvel foi atingido. Saíram sem ferimentos. Mas o susto... Estava fazendo a janta. Aí começou a chuva e eu me deparei com o telhado todo vindo para cima. Aí quando eu assustei, estava tudo caindo em cima da casa. Na hora que eu fui proteger elas, caiu o telhado em cima de mim e caiu na minha perna. Perdi muita coisa. Perdi televisão, sofá, micro-ondas. Fora as roupas, que molhou tudo, guarda-roupa. Nossa, perdi muita coisa. A porta da casa do Leandro ficou coberta por uma montanha de entulho, depois do temporal, que durou 15 minutos. Minha filha gritou, eu assustei com ela gritando e falei... Aí ela correu para a sala. No que ela chegou na sala, aí do nada. Deu um ventão, levantou as telhas tudo para o alto, aí eu garrei nela, caí no chão com ela, bracei ela no chão, e a telha foi caindo em cima da gente. E aí foi assustador. A casa acabou tudo, perdeu tudo, estourou tudo, tudo caiu dentro da casa, quebrou praticamente tudo. Na hora eu pensei que era um tornado que estava acontecendo, que o barulho foi forte demais, mas muito mesmo. Aí quando a gente saiu, é o que a gente viu, que foi um telhado que se soltou todo e caiu aqui. Parte do teto de um posto de combustíveis desabou sobre um carro, no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. O teto do posto desabou em cima do carro, misericórdia. Olha só a situação que ficou o carro. A Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou alerta de risco geológico para duas regiões da capital. A leste e a centro-sul. Há possibilidades de deslizamentos, desabamentos e quedas de muro, por causa da umidade do solo. A tempestade com rajadas de vento derrubou uma árvore gigante na Avenida Bernardo Vasconcelos, no bairro Ipiranga, região nordeste da capital. Os galhos caíram sobre um carro. O motorista ficou preso dentro do veículo. O resgate demorou muito. É que com a queda, um posto foi atingido e a fiação foi arrancada. Esse mig desligou a energia, dando mais segurança para a equipe trabalhar. Então aguardamos para que tivesse a confirmação que a cena estaria segura, para nós podermos entrar e fazer todo o nosso trabalho. Enquanto esperava para ser resgatada, a vítima contou para os militares que um raio atingiu a árvore. Depois de muito trabalho, o homem de 47 anos foi retirado com escoriações leves e levado para o hospital. A avenida interditada provocou um transtorno no trânsito, que teve que ser desviado. Se ocorrer uma situação como essa, e se você ainda que estiver retido do carro, não saia do carro. Se tiver fiação sob o carro, aguarde o socorro, espere a CEMIC chegar ou o corpo do bombeiro chegar e te dar garantias para você poder sair do seu carro. Exato, porque invariavelmente vai ter fio energizado, porque cai a árvore, cai a fiação. Então por isso que o ideal vai ficar dentro do carro. E foi um resgate complexo ali. Os bombeiros levaram duas horas, mas tudo dentro da segurança. Para não colocar em risco a vida da vítima e, óbvio, dos militares envolvidos nesse resgate. Por causa do temporal, gente, faltou energia em diversas partes da capital, principalmente nas regiões centro-sul, norte e nordeste. Também ficaram sem luz alguns bairros de Santa Luzia e Sabará. Segundo a CEMIC, a principal causa dos desligamentos foram os objetos lançados nos fios, como partes de telhados e galhos de árvores, que provocaram curtos circuitos. Os reparos na rede elétrica começaram ainda na noite de ontem. E a previsão é que a energia esteja toda restabelecida já nesta manhã.